A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela admissibilidade da medida provisória que trata de retribuições financeiras por desempenho de atividades na área da saúde. A MP, editada pelo Governo do Estado, atualiza os indicadores que medem a produtividade médica nos hospitais da rede estadual de saúde e inclui, entre os beneficiados pela gratificação de desempenho, os gestores da Secretaria de Estado da Saúde. A medida provisória segue agora para a análise do plenário. Caso a admissibilidade seja confirmada, a medida retorna às comissões para análise do mérito e conversão em projeto de lei. Na mesma reunião, a CCJ aprovou um projeto de lei do deputado Jair Mioto que institui o programa de estímulo à implantação de tecnologias de conectividade móvel no Estado. A medida viabiliza a chegada da tecnologia 5G em Santa Catarina e prevê, por exemplo, o debate sobre ganhos e impactos desta nova tecnologia e o incentivo à modernização das legislações locais. O relatório do deputado João Amin, aprovado pelos parlamentares, suprime um dos artigos do projeto, que propõe sugestões aos municípios. Amin ressaltou que o item contraria preceitos jurídicos. A matéria segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação. A comissão também se manifestou de forma favorável ao projeto do deputado Sérgio Mota, que determina a disponibilização de lupas em estabelecimentos como supermercados, farmácias, lotéricas e bancos. O objetivo é facilitar para os consumidores a leitura dos preços dos produtos e demais valores apresentados. O deputado João Amin votou contra a matéria, que segue agora para a Comissão de Saúde. É o deputado João Amin votou contra o deputado João Amin! Obrigado.